Oi pessoal, chegou por aqui a campanha 12 da Avon. Nela veio as revistas da Avon, do dia dos pais, a campanha 14, a Avon e a moda em casa. Um chinelo rosa, olha que bonito esse desenho. Dessa vez foram poucos pedidos. Um pote de mantimentos, panos de copa, aqui tem um aberto para vocês olharem como é que ele é, e tomates. Desodorante, esse invisível, esse feminino, um feminino, o Active. Um masculino, o Max Protection, sabonetes íntimos, o rosa, veio dois do Calming. E dois do verde, do Fresh. Temos também uma base, neviladora para unhas. Luvas de silicone, esses foram quatro que chegaram. E também perfumes infantis. Esse do Mickey Mouse, para menino. E esse da LOL, para menina.